Em 2019, aconteceu um evento envolvendo a Jennie e a Lisa que até hoje os Blinks nunca tiveram uma resposta concreta, mas isso não impediu os fãs de relacionarem uma coisa a outra naquela época. E por isso, o vídeo de hoje eu vou te contar sobre a música da subunit Jennie Lisa, Jennie Lisa pra você que ainda não entendeu a junção dos nomes. Essa música a gente nunca ouviu, mas existe fortes evidências de que ela foi gravada. Se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra receber mais vídeos e me siga também lá no Instagram pra gente interagir melhor. Bom, subunits no Kpop são mais comuns do que você imagina e se você não sabe o que isso significa, fica tranquilo que eu vou te explicar. De maneira geral, subunits são formadas pela junção de dois deles ou de mais membros de um mesmo grupo ou até de grupos diferentes. Eles fazem um debut com um outro nome e divulgam por um período lá na Coreia. Isso não significa que o grupo originário deles vai acabar ou que acabou. Essa é só mais uma estratégia pra promover melhor a imagem e o nome do grupo. Então, uma subunit entre Jennie e Lisa ou Rose ou Liz e Rose, enfim, não seria problema algum. Aliás, seria até legal ver o que elas ofereceriam enquanto dupla dentro do Blackpink. Em 2019, o fandom foi pego de surpresa quando o cantor, compositor e produtor americano Pharrell Williams postou essa foto com a Jennie e com a Lisa lá no Instagram. Essa foto deixou todo mundo surtando, porque tipo assim, Pharrell Williams não é qualquer pessoa no mundo da música. Se você não está lembrando quem é Pharrell Williams, ele é simplesmente o dono de diversos grandes hits, inclusive da música viral Rap. Ele também já trabalhou com grandes estrelas do pop, como Ariana Grande. Então, pessoal, uma música produzida por ele para a dupla Jennie e Lisa não seria pouca coisa, não. Seria sem dúvidas um grande hit. Tá, Leandro, mas de onde você tirou essa ideia que existe uma música Jennie e Lisa? Antes de começarem a surtar nos comentários, bom, na época em que essas fotos foram divulgadas, os Blinks no geral começaram a investigar ainda mais a foto postada pelo Pharrell no Instagram e descobriram que eles estavam no estúdio do Blackpink da YG. O local onde foi tirado essas fotos é o mesmo lugar onde o Blackpink costuma produzir suas músicas e também costuma trabalhar nos seus projetos futuros. Nessa outra foto postada mais tarde, dá para ver o quadro das meninas e a guitarra branca da Rosé, ou seja, eles estavam mesmo no estúdio do Blackpink na Coreia do Sul e, sem dúvidas, estavam trabalhando em algo. Mais tarde, a conta The Black Label no Instagram postou uma foto com a Jennie, Lisa e o Pharrell Williams. The Black Label é a gravadora do principal produtor do Blackpink, que é o Ted. Então, ligando esses pontos e essas pequenas pistas, tudo ficou um pouco mais claro para o fandom e a galera começou a surtar de uma maneira mais real. Jennie e Lisa realmente trabalharam com Pharrell Williams e o resultado disso a gente nunca viu. Quer dizer, a gente ainda não viu. Tem uma esperança, sim, que um dia esse trabalho vai sair. O rumor sobre a subionite Jennie e Lisa surgiu por dois motivos. Primeiro, elas estavam no estúdio de gravação do Blackpink com ele. E dois, só estava apenas Jennie e a Lisa. Rosé e a Tsu não estavam no estúdio naquele dia, tanto que elas não aparecem nas fotos divulgadas. Vocês acham mesmo que a Rosé e a Tsu seriam deixadas de fora caso elas estivessem lá? Isso é impossível, pois a gente está falando do Pharrell Williams e também que se ele fosse visitar o grupo. O mais estranho disso tudo é que estavam reunidos apenas Jennie, Lisa, Ted e Pharrell em um estúdio de gravação do Blackpink. E não, não dá para acreditar na possibilidade dele só ter ido visitar o Blackpink. Porque se fosse assim, como eu falei anteriormente, as outras meninas estariam juntas e eles provavelmente sairiam para comer algo nas redondezas como aconteceu com outras vezes com outros produtores. Jennie e Lisa são rappers do Blackpink e o Pharrell já trabalhou com rappers americanos, inclusive a especialidade dele é as músicas com sonoridade mais puxada por R&B e por Trap. O que faria mais sentido para Jennie e Lisa, pois essa é uma vibe que elas gostam muito. Na época, os fãs cogitaram a ideia de que eles estavam gravando algo para o comeback do Blackpink, que teve que ser adiado por diversos motivos, infelizmente. E o projeto final que a gente viu foi o The Album. No The Album não tem nada do Pharrell, muito menos uma música da subunit Jennie Lisa. Então, esse trabalho que elas fizeram com ele deve estar em uma pasta criptografada nos servidores da empresa. E isso nem é uma loucura. Como o Ted mesmo já falou, naquele computador existe muito conteúdo gravado pelo Blackpink que infelizmente a gente nunca vai ver. Mas a gente também sabe que o Blackpink costuma gravar as músicas e lançar dois anos depois. Isso aconteceu com Forever Young, Has If It's The Last, Hope Not e até com Gone da Rosé. Essa tentativa de fazer as coisas e lançar anos depois é uma ideia que pessoalmente eu acho bem errada e que os produtores da YG precisam se tocar. Se a gente do fandom já foi pego com tantas surpresas, a subunit Jennie Lisa não seria uma ideia maluca tirada do nada. Na própria YG surgiram diversas subunits como as do G-Dragon com o Taeyang, que inclusive foi um grande sucesso. Então essa não seria uma ideia absurda e algo que a empresa não tenha colocado em prática uma vez na vida. E na real, nós nunca sabemos o que de fato se passa na cabeça dos produtores e da equipe do Blackpink. Pois se elas lançaram a colaboração com a Lady Gag e com homens, pessoas que elas nunca de fato tiveram aproximação ou apareceram juntas, uma subunit de Lisa não ficaria muito distante da nossa realidade. Eu só sei que acredito muito na ideia de que a Jennie e a Lisa tenham trabalhado com Pharrell em 2019 e que a gente perdeu uma grande oportunidade de ouvir essas duas grandes artistas em uma música. Nem consigo imaginar a repercussão que uma subunit de Lisa causaria entre os fãs de K-Pop. Sem dúvidas elas bateriam muitos recordes, fariam um estrago nos charts globais e serviriam muito na qualidade do conteúdo que elas lançariam. Ah, falando na Lisa, você sabia que a Lisa ganhava menos dinheiro que as outras meninas do Blackpink em relação à produção delas musicalmente falando do Blackpink? Então, para você entender os detalhes e você entender essa situação e se ela já foi resolvida, é só assistir o vídeo da recomendação. Eu te espero lá, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.